Análise crítica ou marketing? Eis o tema da aula de hoje, queridíssimos alunos, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa aqui pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Mauro e estamos aqui com vocês na terceira série do ensino médio para mais uma aula da professora Tayana. Tudo bem professora Tayana? Tudo jóia professor Mauro e alunos, professores que estão aí nos acompanhando e vamos a essa aula mesmo, análise crítica ou marketing. Eu acho que quem acompanhou a aula anterior está super por dentro do que a gente estava falando. Nós estamos trabalhando resenha e dentro da resenha a gente está trazendo o conceito do que é a crítica, análise crítica, como se analisar, se aprecia ou se vicia. Então são temas que serão abordados hoje e eu convido vocês aí a prestarem bem atenção, peguem o seu caderno do aluno, porque hoje a gente vai ler a resenha que está lá no caderno do aluno, não se esqueça de já pegar o seu material. Então vamos aí professor Mauro, os objetivos da aula, as habilidades. Então vamos lá na tela com vocês, o objetivo da aula de hoje, compreender o papel do resenhista e analisar uma resenha. A partir das atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre. Habilidades, elaborar estratégias de leitura respeitando as diferentes características de gênero. Usar conhecimentos de terceiros, citação, na produção de projeto de texto próprio, mantendo a autoria. Professora, então é isso, muito importante, muito legal essa questão de saber citar, não plagiar, não copiar. Professora, estou ansioso pela aula. Sim, ter a base. E só relembrando aos professores que nós estamos trabalhando com as habilidades aí do caderno do aluno terceiro bimestre, juntamente com as habilidades essenciais. Então eu tenho a primeira lá, que é elaborar estratégia de leitura, essa é uma habilidade essencial do caderno, aprender sempre. E a outra, que é usar conhecimento de terceiros, essa já é habilidade do terceiro bimestre, para a gente não se perder aqui, porque eu já tinha sinalizado para os professores que quando a gente começasse a usar as habilidades essenciais, a gente ia dar um toque para não ficar aí perdida a informação, certo? Então, vou só retomar aqui na aula passada. Então a gente trabalhou o quê? Manifestações artísticas, produto artístico e a sociedade contemporânea, resenha descritiva, resenha crítica e opiniões sobre o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. E vocês tinham até uma atividade para fazer, que eu pedi para que vocês fizessem, que era assistir a dois trailers. Um era o trailer honesto, do Animais Fantásticos e Onde Habitam, e o outro o trailer comum, o original. Então vocês iriam assistir aos dois, espero que vocês tenham assistido, porque nós não temos como passar aqui agora. Mas se você não assistiu, então assiste a aula e vai acompanhando. Quem assistiu, aguarde que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E na aula de hoje, adequando a aula anterior, a gente veio falando sobre resenha crítica, sobre quem constrói a resenha crítica, onde você acha a resenha crítica. A gente partiu do princípio lá do jornal, a gente foi desde a porta do cinema, que lá na porta do cinema alguém comenta se gosta do filme ou não, até o crítico de cinema mesmo, que aparece em jornal, em revista e assim por diante. E como se dá essa crítica? Se a arte, porque o cinema é uma arte, nós aprendemos também na outra aula, se a gente aprecia essa arte, se a gente para realmente para apreciar, ou se a gente simplesmente fica viciado e não para para pensar. Porque aqui, na mais terceira série do ensino médio, tem que ter um olhar bem crítico. E para ter esse olhar crítico, a gente não pode ter aquele olhar viciado. Quero ver tudo, mas não entender nada. É bem isso que acaba acontecendo. Então é para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Nós vamos usar, então, o caderno do aluno, da página 104 a 105, vocês podem também pegar e printar o QR Code, mas eu acredito que nessa altura do campeonato, todo mundo já tem o caderno do aluno, que nós já estamos terminando o terceiro bimestre, graças a Deus. E vocês também podem acompanhar as nossas aulas, tirar mais informações lá no nosso Instagram, língua portuguesa, CMSP, underline, EM. Aqui, vocês podem ver, língua portuguesa, CMSP, underline, EM. Lá vocês podem tirar dúvidas. Inclusive, eu recebi essa semana muitas atividades de professoras. A gente já está trabalhando com a literatura africana. E, nossa, muita coisa boa. Eu coloquei algumas coisas lá. Não coloquei tudo, mas uma escola já está lá, outras eu ainda vou colocar. E, assim, isso incentiva a gente a continuar aqui, né, professor Mauro? Quando a gente vê o trabalho feito, o pessoal desenvolvendo. Nossa, é tão bacana, viu? Ver que a gente está tão longe, tão distante. E a nossa colaboração, mesmo que pequena, está fazendo a diferença e ajudando vocês a desenvolver as habilidades, né? Trabalhar. É, e às vezes a gente passa um texto, um trecho, o professor pega aquilo e, sabe, multiplica, faz um trabalho incrível na escola, que são os que estão mais próximos dos nossos alunos. É, porque aqui a gente tem o tempo da aula, da televisão, né? O tempo do vídeo. O professor com o tempo, disposição e contato com os alunos, nossa, faz brilhar. Parabéns mesmo, professores. Faz acontecer. E vocês realmente estão fazendo acontecer. Só tenho a agradecer a esses professores, né? Porque estão nos incentivando, nos dando força para continuar aqui. Então, vamos já parando para pensar. Vocês assistiram aí ao trailer e tal. e a gente já vai começar a refletir essa coisa de trailer e filme. Vamos para a primeira questão de hoje, já a participação. Você já assistiu algum trailer que era melhor do que o filme? Um minuto para responder e a gente já volta. Eu acho que... Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professora, a maioria esmagadora aqui fala que sim, vários trailers que são melhores do que filmes. Eu, inclusive, já vi vários trailers melhores do que filmes. E a Tami, ela diz aqui, sim, propaganda é tudo. Inclusive, alguns alunos citando títulos de filmes. Eu não sei se cabe aqui por enquanto. Acho que sim, pode falar. Por exemplo, o aluno Paulo, ele citando o reboot da Múmia. E um que eu concordo com você, Paulo, Liga da Justiça, o nosso trailer é bem melhor. Um outro que eu acho legal, que é do Universo DC, que o trailer é sensacional. E o filme Esquadrão Suicida tem quem discorde. Mas eu acho que o Universo Suicida, nossa... Mas o trailer é sensacional. Tem Queen, tem... Nossa, maravilhoso, né? Espetacular. É isso, professora. Cria uma expectativa e nada. Então, só o fato de vocês conseguirem avaliar que o trailer trouxe todo... Trouxe aquela expectativa de que o filme seria maravilhoso. E quando você chega no filme, que você realmente foi apreciar. Então, quando se dá essa relação de a gente realmente parar para observar ou a gente ser levado pelo marketing até onde... Porque se o trailer é melhor do que o filme, é porque eles investiram no marketing e no trailer, né? Exato. A Evelyn concorda comigo aqui. Ela também se esquadrou um suicida aqui para ela. O trailer é bom, né? Olha aqui a gente falando mal dos filmes. Mas assim, é só a experiência de vocês. O quanto a gente consegue analisar. Porque vai... É um minuto, dois minutos o trailer, né? Que assim seja. Ali você analisa. Agora, depois do filme, uma hora, duas horas, não vai conseguir manter, às vezes, não consegue manter a atenção do público como no trailer, né? Se sustenta, dois minutinhos. Não se sustenta. Todas as cenas legais, coloca lá em dois minutos, né? Pronto. Maura, se não se sustenta, eu vou puxar para falar o que eu queria. Que a gente até falou da outra aula, no livro, né? Vida para consumo. Dessa questão da sociedade em estado líquido. Então, não consegue se firmar. Ela dissolve, ela escorre pelas mãos. E a mesma coisa acontece, às vezes, na produção. Porque eu tenho que produzir nenhuma velocidade, nenhuma quantidade, que eu acabo não dando conta da qualidade. E é isso que acontece, às vezes, atingindo até mesmo a arte contemporânea, que, como vocês acabaram de falar aqui em alguns filmes, em alguns casos. Estão citando mais aqui, nossa, o pessoal está debatendo esse assunto, estão gostando. Mas, se eu citar todos os filmes aqui... Sabe o que é interessante, professora? A gente começa a falar desses filmes que é opinião pessoal, longe de ser a verdade, né? Mas desperta amor e ódio, né? As pessoas não... Como é que não é bom? Parabéns, seu gosto. Isso, ótimo. Sim, o importante é você... Agora vamos parar aqui para a resenha crítica. É você saber o porquê você não gostou, né? Ah, não gostei porque eu achei chato. Isso é o senso comum, normal. Eu também posso dizer a mesma coisa. Mas vamos falar da resenha? Então, para você fazer uma resenha comentária, você tem que ter dados, você tem que pesquisar, você tem que estudar. E, para complementar a nossa fala, eu trouxe mais um livro para vocês, para vocês irem pesquisando aí. Opa, adoro livro. Vamos lá. Que é o Capitalismo Tardio, é 24 por 7. Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Então, esse livro vai tratar também dessa coisa do não dormir, do ficar conectado o tempo todo. E você não consegue mais apreciar a vida, você vai ficando conectado. 24 horas, 7 dias por semana. Então, a última coisa que está faltando ser colonizada, ou já está sendo colonizada, é o nosso sono. Nessa questão do capitalismo. Então, a gente tem que ficar esperto quanto a isso. O quanto a gente usa a arte realmente para nos fazer bem, ou para tirar o nosso sono. Vamos falar de filme aqui. O quanto você está viciado, o quanto você está conectado. A questão das redes sociais também trata. Então, a gente tem aí uma rede social para mostrar que eu sou muito bonita, outra rede social para falar só de política, outra rede social só para espalhar fake news. Será que isso é por acaso ou é proposital? Então, a gente acaba se deixando levar e perde qualidade. Qualidade de vida, qualidade de sono, a capacidade de apreciar. Desculpe também, professora. Tem um documentário bem legal naquela plataforma de streaming preto e vermelho, falando sobre isso. Não me recordo agora o nome do documentário, mas ele está lá entre os tops dessa semana que estão assistindo. Que trata justamente disso. das pessoas conectadas 24 horas por dia, 7 dias na semana. E o vício que os aplicativos causam às pessoas. Aliás, que é feito para viciar. E quando você está viciado, você perde a noção de qualidade. Você só vai ter a noção de quantidade. Qualidade já se foi há muito tempo. E como a gente está falando de resenha crítica, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque para você analisar um filme, você precisa ter algumas qualidades aí. e eu vou jogar já a próxima pergunta na tela. Qual é a função do crítico de cinema ao resenhar um filme? Lembra da aula anterior? E vamos comentar aí. Um minuto e a gente já volta. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Qual a função do crítico de cinema, professora? Os alunos apresentando suas respostas aqui. Nossa, bastante gente participando de maneira muito pertinente. Olha, o Arthur Barretuba. O Arthur, ele diz, mostrar a realidade imparcial por trás das qualidades e defeitos do filme. Gostei do imparcial. Isso. O Victor diz, apontar os pontos positivos e negativos. Bastante gente aqui, olha. A Karine diz, passar informações pertinentes sobre o filme. Gostei do pertinentes também. O Diego diz, analisar o filme. A Raíssa diz, dar a sua opinião e seu ponto de vista. E só uma coisa, enquanto a gente estava aqui, a professora me lembrou o nome do filme, que eu falei que critica o vício nas redes sociais. Qual o nome, professora? Meu Deus do céu. O Dilema. O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Nossa, sumiu o nome Dilema. O Dilema das Redes. É esse na... É, pode falar Netflix. Não, não pode falar Netflix. Não pode falar Netflix, mas... Mas assim, gente, recomendo. Muito legal. Tá, então vocês assistam aí e vejam. Então, o crítico de cinema, ele vai dar muito mais do que a informação. Ele tem que conhecer do roteiro, ele tem que conhecer da história do cinema, ele tem que saber relacionar a criticidade do cinema, a indústria e a arte do cinema, essa relação que se dá entre essas duas esferas, como que está acontecendo. Não é simplesmente falar é bom, é ruim. Tem que sair do senso comum e partir para o senso crítico. Ele tem que conhecer do assunto, saber a história, a evolução do cinema para se situar. Ele tem que entender toda a história do cinema. Tem que se situar. Não dá para comentar assim de qualquer jeito. Então, vocês responderam. É mais do que informar. Eu coloco a minha opinião, claro, mas de maneira pertinente, de maneira que eu tenha uma referência, de maneira que eu saiba o que eu estou falando, não sair por aí. Vocês lembram que eu coloquei aquilo? Ah, o filme é isso. Ah, o Harry Potter, sei o Harry Potter. Não sei o quê. É eles por eles. Mas depois eu coloquei alguns outros que eles perceberam que já tinha lá uma base que quem escreveu sabia o que estava falando. E mais, para vocês entenderem melhor, entenda melhor a tarefa do crítico do cinema e uma breve história da crítica do cinema no Brasil. Vocês podem botar na tela para a gente. Printar a tela. Vocês vão ter um texto explicando melhor. A gente não pode trazer, mas a gente pode indicar e vocês printem. A gente não pode dar esse material para vocês como a gente queria, mas está aí. Vocês têm acesso e a gente vai trabalhando aqui como pode. E vocês assistiram também aos trailers. Um era o trailer do filme mesmo e o outro era criticando, trazendo uma outra opinião. Não sei se vocês assistiram. Tem como abrir o chat para ver se eles assistiram? Só para eu saber se eles assistiram aos trailers. Então, o chat está aberto. Vocês assistiram aos trailers do Animais Fantásticos e Onde Habitam? Sim, os trailers que eu pedi na outra aula. Ai, meu Deus, que medo dessa pergunta. E eles falarem não. Olha, alguns falam sim. Ai, graças a Deus. Alguns falam não. Está bem dividido. Ai, que medo. É isso aí. Estão bem divididos. Então, tá bom. Muitos assistiram. Vocês viram ali os dois lados da moeda, né? E agora é com vocês. Agora vocês vão começar a resenhar. Você indicaria o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam? Por quê? Justifique. Um minuto e a gente já volta. Um minuto e a gente já volta. E vamos aí a indicação aí de vocês, se a gente assiste esse filme ou não. Como é que está aí, professor Mauro? Olha, está bem dividido, viu? Mas eu devo admitir que a maioria está para sim. Embora tenha muitos não também. Olha, a Sabrina é bem realista. Não sei responder, não assisti e tal. Mas tem um aluno. Cara, eu perdi. Subiu. Muita participação. Filme cansado. Filme cansado. Filme cansado. As participações do chat. Aí tem outro aluno que participou. Uma aluna não sei. Falou assim, nossa, os efeitos são maravilhosos. Excelentes, né? Eu também achei os efeitos. Gostei bastante dos efeitos. Olha só, professora, eu indicaria sim porque eu assisti esse filme, é lindo, assisti lá em outra cidade. Olha, a Sabrina diz, sim, pois o roteiro é bom e porque sim e pronto. Porque o roteiro é bom é melhor, né? Você só não vai escrever isso mais ainda. Porque o roteiro é bom é legal. Porque o roteiro é bom. A Eduarda diz, é um filme muito bom que expande o universo de Harry Potter, né? É um ótimo filme, o Giovanni diz, né? E a Giovanna, por coincidência, sim, porque eu acho bons os filmes. É isso, a maioria diz sim. Então vamos lá. Eu não sou fã desse tipo de filme, sabe? Não sou fã. Mas eu achei bonitinho, eu gostei. Eu achei a história bonitinha, achei ele meio inocente. Ah, se você está falando de gostos pessoais, eu até que acho legal a fantasia, né? Porém, o primeiro filme, esse Animais Fantásticos Onde Habitam, eu gostei pra caramba. Gostei muito, gostei melhor. Se bem que eu prefiro os do Harry Potter. É, então, eu também não sou muito fã. Então depende muito do que você gosta, né? Então eu acho que eu não seria a melhor pessoa pra resenhar sobre esse filme. Mas eu gostei. Agora você vai pegar seu caderno do aluno e vai acompanhar com a gente. Ai, professora, acompanha na tela. Porque eu vou fazer algumas questões e não coube a questão no mesmo slide da pergunta. Isso, pra quem está no aplicativo, fica muito pequenininho, né? Fica pequeno. Aí o que vai acontecer? Eu vou ler um trecho e fazer uma pergunta. Então quem não tem o caderno do aluno, ou printa a tela, ou presta bem atenção. Faz as duas coisas, né? Ou presta bem atenção na leitura, pra você não se perder na hora que eu fizer a questão. Entendeu? Então vamos lá aos Animais Fantásticos e Onde Habitam. Vou ler esse trecho aqui. Animais Fantásticos e Onde Habitam. Animais Fantásticos e Onde Habitam é um filme encantador que teve sua estreia em 2016, sob a direção de David Waits. Com o roteiro de J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter. Com uma história divertida e surpreendentemente sombria, retornamos ao universo fantástico, repleto de magia e bruxaria. Prestaram bem atenção na leitura, agora a gente vai pra questão. Quais são os dados fornecidos sobre a obra no primeiro parágrafo? Um minuto pra responder e a gente já volta. Um minuto pra responder e a gente já volta. Um minuto pra responder e a gente já volta. Um minuto pra responder e a gente já volta. Um minuto pra responder e a gente já volta. Um minuto pra responder e a gente já volta. Um minuto pra responder e a gente já volta. Um minuto pra responder e a gente já volta. Um minuto pra responder e a gente já volta. Um minuto pra responder e a gente já volta. Um minuto pra responder e a gente já volta. Como sempre, professora, muita gente participando, muitos alunos participando, professores também interagindo conosco. Muito obrigado, vocês são excelentes. Olha só, eu parei aqui no meio porque as respostas estão bem parecidas, entenderam bem direitinho. Acho que eles prestaram bastante atenção quando você propôs para eles. A Ana Paula diz o nome da obra, o nome da autora e quem dirigiu. O Guilherme diz o mesmo, quem é o diretor, o roteirista do filme. Eu não lembro se o roteirista aparece, né? Mas, em geral, é isso. O nome da obra, o diretor, o roteirista aparece? Sim. Então, é isso, professora. Então, para que vocês entendam, quando vocês forem fazer uma redação, na primeira parte, então, vocês vão apresentar o assunto, o roteirista, vocês vão fazer uma apresentação. Basicamente, acho que vocês até já sabem que essa parte é uma apresentação, como vocês bem puderam observar aqui nessa resenha feita por um profissional aqui da Secretaria da Educação, que fez o Caderno do Aluno, que promoveu o Caderno do Aluno. Eu vou pedir, professor Mauro, você tem como você ler para mim esse outro trecho? Porque aí eu leio um, você leu outro. Claro, ótimo. Vamos lá. Adoro. Leitura inicial. O título desse filme remete ao nome de um livro que, em Harry Potter, era usado pelos bruxos em Hogwarts como material de estudo sobre criaturas mágicas. No filme, o autor do livro é Newt Scamander, o Eddie Redmayne, um ex-aluno de Hogwarts que chega a Nova York na década de 1920, com uma maleta repleta de animais mágicos. Criaturas fantásticas mesmo. Após uma confusão, alguns bichos acabam soltos na cidade, e o bruxo é obrigado a capturá-los antes que causem algum mal. Para isso, ele se une a duas bruxas e um não mágico, ou Nomad, pela nomenclatura dos Estados Unidos. E vamos à pergunta. Qual é a ligação entre o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam e a saga Harry Potter? Relate sobre isso um minuto e a gente já volta. Transcrição e Onde Habitam Qual é a ligação entre o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam e o Universo Harry Potter? O Matheus responde aqui, olha, o protagonista do filme é um autor de um livro que o Harry Potter usa. Eu acho que essa é a que vai mais de acordo. E muitos alunos respondem a mesma coisa, o mesmo universo, a magia, os bruxos, aparecem magos nos dois, né? Os dois tratam de magia, do Fantástico, o mesmo autor. Mas o que o aluno, o Matheus responde, eu acho que está mais dentro, não? É, sim, porque o nome do filme é o nome do livro que eles usam lá, que os bruxos usam no filme do Harry Potter. Isso, o Harry Potter estuda esse livro em Hogwarts. Esqueci agora o nome da cidade. Como é o nome da cidade, Mauro? Espera aí, deixa eu só lembrar esse... Hogwarts? Hogwarts. Hogwarts, é isso. É o nome da escola. Gente, minha memória é maravilhosa, né? Eu lembro de tudo. Então, o que a gente percebe? Então, o nome do filme é o mesmo nome do livro que eles usam no filme do Harry Potter. O que vocês percebem aqui? Então, em um ou dois parágrafos, vocês vão contando aí a problemática do filme, vão descrevendo a narrativa do filme. Então, no primeiro parágrafo, apresenta. Segundo e terceiro, começa a descrever essa narrativa e envolver o leitor. E a gente continua aqui. Deixa eu ler para vocês aqui um pouquinho. Vamos lá. O magiosologista Nietzsche depara-se com a cidade de Nova York sobre os ataques de uma criatura mágica misteriosa. Ao mesmo tempo, a comunidade bruxa de todo o mundo vive sobre medo de Goward Grindelwald, Johnny Depp, o segundo bruxo na escala dos magos mais perigosos. Vamos à questão. Qual é a problemática que dá início à narrativa do filme? Um minuto e a gente já volta. E aí 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 E vamos lá, professor Mauro. Qual é essa problemática aí da narrativa que engaja aí o leitor ou quem está assistindo O filme tem um problema e qual é esse problema? Olha, vários alunos participando aqui, a Milena, o Enzo, a Tarcísia, a Raíssa, o Wesley, o Rafael. Eu estou falando o nome deles porque eles estão respondendo com outras palavras a mesma coisa. Os animais que escapam da maleta. Tem um animal solto na cidade. Os animais que escapam da maleta. É, acontece ali, né, uma atrapalhada e os animais acabam escapando e essa é a problemática que vai segurar. Vocês vão pensar o que vai acontecer e tal. Então, ele vai, apresenta, vai descrevendo, depois joga ali o que vai realmente chamar atenção na narrativa. Ele vai acompanhando o raciocínio do filme, certo? O Gustavo diz assim, os bichos estão à solta. Os bichos estão à solta. Gustavo, foi legal isso aí. Professor, tem como ler essa agora? Claro, sim. Newt não é o típico herói, pois, apesar de galante, se mostra atrapalhado, formal, desajeitado e tímido. Além de Newt, destaca-se também Tina, Catherine Watterstown, uma personagem forte e impaciente, que é a ponte de acesso ao Congresso Mágico dos Estados Unidos da América, MACUSA. Sua irmã, Quinn, Alison Sudol, que tem o poder de ler mentes, o que a permite tirar dos personagens informações que jamais seriam ditas espontaneamente. E Jacob, que representa o olhar do público, leigo ou não, ao reagir fascinado a cada movimento mágico. Então, gente, eu vou pedir para deixar um pouquinho aí na tela. Vocês vão identificar, eu já jogo a pergunta, mas deixa eu explicar primeiro. Vocês vão identificar quais são as personagens que aparecem aí, que agora ele vai apresentando as personagens. Ele apresenta o filme, a problemática do filme, e agora começa a apresentar esses atores que vão agir, que vão se entender ou se desentender durante o filme, a narrativa. Vejam aí quem são os personagens, identifiquem as características, que a pergunta, vou bem devagar, acho que deu tempo, é essa. Como são as personagens e suas características? Um minuto para responder e a gente já volta. Um minuto para responder e a gente já volta. Um minuto para responder e a gente já volta. Então, professora, quais são as características, né? Olha só, bastante gente participando. O Newt, galante, atrapalhado e tímido. Isso quem disse foi a Kelly e muitos outros alunos também, né? Deixa eu ver, procurando mais aqui. O Jacob, é o Pedro que fala, é uma pessoa que fica perplexo pelos movimentos mágicos, né? É o Jacob, isso quem diz é o Pedro. Ele representa também o público, né? Em geral, vendo aquela pessoa comum, vendo o sobrenatural ali. Isso, deixa eu ver quem mais aqui. Joviais, tímidos e fortes. Diz no geral, né? O Marco Aurélio, né? Você falou já, né? O Nietzsche. A Queenie, Jacob, a Tina, jovem e impaciente. É, jovem, forte e impaciente. Ela era bem ansiosa, né? Exato. A Tina... Deixa eu ver. Olha, aqui tem uma bem grande aqui. Tá faltando uma pessoa. Deixa eu ver se eu consigo com esta. A Milena diz. Newt, Tina, Queenie, Jacob. Um é desajeitado, formal, tímido. Uma faz parte da macusa. E o Jacob, que é uma pessoa normal de como seria a mágica para um humano. E a Queenie, que lê as mentes. Ah, tá. É essa mesmo. A Queenie, que lê as mentes. Milena, foi isso aí. Obrigada. Retomando, Nietzsche é aquele que é atrapalhado, que é o herói atrapalhado. Aí tem a Tina, que é forte, que é impaciente, que é meia ansiosa. A Queenie, que ela lê as mentes, tem essa característica muito forte. E o Jacob, que é o povão. Ele representa ali a galera, o povão, vendo toda aquela coisa diferente. O Kennedy fala isso. A Newt atrapalhado, Tina impaciente. Queenie, que é lermente e Jacob, normal. Pronto, já está. Kennedy falou isso. Vamos continuar a leitura, então. A longa apresenta o contexto dos Estados Unidos, no âmbito social e político da época. O que inclui o pós-guerra, a lei seca e a aproximação da crise financeira. O filme não se prende apenas à fuga das criaturas. Mas, por meio desse acontecimento, trata de temas relevantes, como medo do desconhecido. Repressão, fanatismo religioso, intolerância e preservação ambiental. A narrativa carrega uma mistura de encantamento e terror. A trilha sonora é emocionante e os efeitos visuais são impressionantes. De tirar o fôlego. Presta bem atenção que a pergunta vem agora. Há temas relevantes abordados no filme? Especifique, né? Especifique. Um minuto e a gente já volta. Um minuto e a gente já volta. Um minuto e a gente já volta. Há temas relevantes abordados? Sim, olha só. A Evelyn diz para a gente, sim, medo do desconhecido. Um professor que eu perdi o nome dele, diz, fala sobre fanatismo, né? Que é um assunto relevante. Deixa eu ver mais. Medo do desconhecido é o que a Amanda também aponta aqui. Olha só. O Pedro diz, Pedro Barreto diz, fanatismo religioso, medo do desconhecido e a preservação ambiental. Era bem isso mesmo, viu, professor Mauro? Vou até colocar na tela lá, pedir para colocar na tela, aquele copiar e colar, né? Que é observar, tirar a informação do texto, né? Observar e retirar. Então, os temas relevantes estão lá, como medo do desconhecido, repressão, fanatismo religioso, intolerância e preservação ambiental. É recorta e cola, né? Eu sempre brinco com os alunos que esse tipo de pergunta é aquela pergunta que você fala assim, Maria foi à feira? Aí depois você pergunta, para onde Maria foi? Você tira lá do texto. Quem foi à feira? Quem foi à feira? Maria, ou para onde ela foi? Foi à feira, é isso? Então, é mais do mesmo. Mas, era necessário identificar quais os temas aí que eram abordados pelo filme. Certo? E eu acredito que vocês já entenderam. Só falta o finalzinho agora. Vou pedir para o Mauro ler, porque ele estava um, você... Bacana, vamos lá. Os Animais Fantásticos, a maleta infinita de Newt e a sua mistura de habitats, os guarda-chuvas que surgem de varinhas, os figurinos e até mesmo uma câmera da morte mágica surpreendem a cada cena. Animais Fantásticos e Onde Habitam é o início de uma série de cinco filmes que vem pela frente para encantar a todos. Ótimo. Então, agora a gente termina aí. Só que eu vou pedir para abrir o chat, mas não parar, porque só tem três minutos e vocês já vão respondendo. Lembrem-se do que eu falei sobre a resenha, como pode ser... Quando você escreve uma resenha, você escreve com uma intenção para um público, você tem uma intenção na escrita. Então, vamos analisar essa resenha que a gente leu agora. A gente falou de marketing e tal, mas lembre-se que quem fez essa resenha foi o pessoal do currículo do Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Como você classifica a resenha? Responde um, dois, três ou quatro. Imparcial, tendenciosa, interessante, completa. E justifica a resposta. E justifica a resposta. Estamos esperando aí. Um, dois, três ou quatro. Estão aparecendo os números aqui. A maioria está divididos entre o três e o dois. Interessante, tendenciosa. Três, bastante três aqui. Olha, três. A maioria vai pelo três. Vai, interessante, né? Imparcial. Outros números aparecem. Aparece. Um, três, um, quatro. O dois, pouco. O dois, pouco. Eu só, assim, acredito que tendenciosa... A única intenção que se tem é formar vocês para vocês conhecerem sobre o tema resenha. E não para influenciar o gosto de vocês. Não era a intenção de quem escreveu. Porque quem escreveu, escreveu. Qual foi o veículo de comunicação? Caderno do aluno. Caderno do aluno é para fazer você gostar ou não gostar do filme A ou B? Não. Não é a intenção do cardenário. É para você entender o que é a resenha. Então, a intenção é mesmo. É interessante. É despertar o endereço de vocês sobre o que é a resenha através da realidade de vocês. Desde filmes que vocês assistem ou de que está muito próximo ali da realidade de vocês. Mas a grande intenção não tinha, assim, uma resposta correta. Era só para ver o que vocês iam achar mesmo. Você estava falando, então, que quando um autor de resenha, quando um resenhista escreve o texto, ele pode ter outros interesses que não o de me indicar um bom ou ruim filme. Sim, sim. Ele pode ter interesses comerciais e outros, né? Importante. Inclusive, justamente aquilo que eu falei para vocês, dos jornalistas, às vezes as colunas ali de jornais, empresas estão muito influenciadas ali, a coisa está se perdendo no marketing, é que muitos blogueiros são convidados, então, por empresas para fazer essa propaganda. Ou para fazer, na verdade, não seria bem propaganda. Usei a palavra errada. Mas para fazer essa resenha. E acaba sendo, alguns blogueiros, eles fazem de maneira, não, eu vou falar o que eu penso mesmo. Tem aquele compromisso de falar o que ele realmente pensa. Vocês vão contratar o meu serviço, porque ele é um blogueiro famoso, só que eu vou escrever do jeito que eu penso. Eu não vou me comprometer. Certo? Então, eu até trouxe para vocês um outro material. Blogueiros reseístas dizem que chegam a ler 70 livros em um só ano. Então, eles leem muito para chegar a um... Aqui eu coloquei de livros, porque foi o que eu achei. Então, blogueiros que vão trabalhando ali na neutralidade mesmo, fazendo o papel deles com responsabilidade, e acabam ficando famosos. E é isso que eu quero que aconteça com vocês. Vocês comecem a escrever aí. E daqui a pouco, eu estou vendo vocês aí famosões. Está bom? Então, vai ser bem legal. Gente, então agora, responda as atividades do caderno do aluno na página 105. Em caso de dúvida, procure o seu professor. Indique um filme ou um livro. Apresente, descreva de forma objetiva, faça análise de trechos importantes, e compartilhe com a gente. Como? Através de imagens, vídeos, podcast. Como vocês acharem melhor. Não esqueçam de colocar as tags para a gente achar vocês. Vocês compartilham lá no Instagram de vocês. E coloca tag no comentário, porque aí eu... Na própria publicação, que a gente consegue achar. Leitura, eu no centro de mídias e língua portuguesa, é claro. Não esqueçam de seguir a gente. Marca a gente. Professor Mauro, muito obrigada pela participação, pela ajuda. Helena, assim como sempre, aprendi bastante. Um prazer discutir animais fantásticos e onde habitam. Com vocês e avalie a nossa aula. Não se esqueça de avaliar e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas. E eu já estou aqui a convite do NovoTec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o NovoTec Expresso. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na E-Tec. Mas hoje eu vou falar do NovoTec Expresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar. E sem vestibulinho. Não é ótimo? Uau! Então se liga, o NovoTec Expresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é o NovoTec Expresso? Bom, o NovoTec Expresso é uma modalidade do NovoTec, que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar. E eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais. Ou seja, terão aulas online, ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas E-Tecs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, política básica... Ah, as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do NovoTec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma